Salve, salve pessoal, beleza? Drops Games mais um vídeo e bora tacar fogo em tudo. Rapaziada, ganhei uma televisão de tubo de presente de 21 polegadas, não testei ainda. Eu sei que ela tá funcionando, mas eu não testei consoles nela pra ver como é que vai ficar a imagem, se vai ficar bonita, se não vai, se é legal, porque essa TV de tubo aqui, ela é de uma marca interessante, que é a Magnavox, tá aqui embaixo aqui ó, Magnavox. Pra quem não sabe, Magnavox aí também é responsável pelo Odyssey, que é um console bem antigo aí, que era concorrente com o Atari, né? E cara, tô bem curioso de ver como é que vai ser o resultado dessa televisão de tubo aqui, quando eu ligar os consoles antigos nela, tá? Já que essa televisão, ela não é aquele modelo que tem aquela tela plana, né? Que são as últimas TVs de tubo que lançou, né? Com tela plana. E essa daqui já é um modelo mais antigo, que tem essas telas mais arredondadas, né? Que eu não sei como é que se fala, galera, mas uma tela arredondadinha assim ó, tipo uma bundinha, sabe? E vamos testar ela, mano, e muitos podem se perguntar, pô Drops, mas você não joga nessa televisão aí de LED, quando você vai jogar um game e tal? Galera, eu não jogo videogame nessa TV, tá? Talvez se você conhece o canal há pouco tempo, você chegou aqui no canal recente, você imagina que eu jogo videogame nela, tá? Mas essa TV aqui, galera, eu uso ela exclusivamente só pra fazer os vídeos, tá? Só pra... porque no... para o vídeo, na minha opinião, fica mais legal da gente fazer o vídeo nela. Por quê? Porque fica mais apresentável, né? Na hora que eu vou testar os games e tal, dá pra vocês ver melhor aí o jogo que eu tô testando, se o console funcionou ou não, né? E tal, então por esse motivo eu acho melhor testar nessa TV. Mas eu já fiz muito teste também em televisão de tubo, tá? Que tá aqui minha TV de tubo, que é a TV sim que eu jogo, tá aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Pra quem nunca viu, que é minha TV de 29 polegadas da Sony Vega, que, mano, sem dúvida, uma das melhores televisões que tem aí pra videogame antigo, tá? É... TV caseira, né? Claro, se a gente for pra aquelas PVM, BVM, aí ali é outro mundo, tá? Mas pra TV caseira, rapaziada, as TVs que foram feitas pra casa do pessoal, em geral pro consumidor, né? Caseiro. Essa daqui é a melhor que tem que mostrar pra vocês aqui agora, tá? Como é que é aqui que eu jogo, e tem um sistema de som que eu instalei aqui, muito interessante também, de 5.1. Daqui a pouco eu já mostro a televisão aqui de tubo que eu ganhei de 21 polegadas, e vamos testar ela, hein? Vamos ver se a imagem vai ficar legal. Ela é uma televisão simples, tá, galera? Nada muito... uma TV de tubo top não é, porque ela é mono, ela é de 21 polegadas, a tela dela é arredondada, não sei como que é a qualidade da imagem, pode ser que me surpreenda, tá? Mas não sei, vamos ver, bora que bora. Pessoal, e aqui está a minha TV de tubo, tá? Faz sempre que ela não aparece aqui no canal, a galera que já é mais antiga aí no canal já viu essa TV, até porque não tem tanto tempo assim que eu tirei essa televisão aí do cenário ali, quando eu vou fazer teste, alguma coisa, né? Eu fiz muito teste nessa televisão. Pode ser que eu volte a fazer alguns testes nela, até porque eu gosto demais, né? A minha TV de tubo pra mim representa tanto quanto os videogames antigos, tá? Porque com elas a gente tem a maior e a melhor lembrança, a nostalgia, né? E a melhor forma de você jogar videogame antigo é com a TV de tubo, tá? Muitos podem falar, ah, mas compra isso, compra aquilo pra jogar na TV de LED e tal, mas eu ainda prefiro a TV de tubo, beleza? E aqui eu deixo alguns games, tá, galera? Que eu uso nela, tá? Eu uso o RGB nessa TV e aí como eu tenho o RGB aqui pro Dreamcast, pro Mega Drive e também pro meu Super Nintendo Gold, que sim, é um dos meus Super Nintendos favoritos aí, é esse amarelão que eu uso com esse aparelhinho aqui da Gamescare, tá? Tem um vídeo que eu já fiz aí, ó, com a Gamescare. E esse aparelho aqui é o aparelho RGB aí, que a imagem fica bem legal. E tá aqui, ó. E esse som também que eu uso, galera, aí já é a frescura do dropzão, né, velho? É que já vai pro lado da frescura, né? Que é o som de 5.1 aqui que eu uso, por quê? Que eu simulo o 5.1 e ele tem esse sub aqui atrás, tá? E aí o áudio fica doideira, mano, ó. Top, né? E não tá no máximo, galera, ó. Se eu pôr no máximo aqui já era. Com certeza o celular não vai conseguir captar direito, né? Mas tem o subzinho aqui, o sub dá pra regular aqui também, ó. O grave do sub, ó. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais completo desse somzinho aqui, né? Não sei se é do interesse de vocês. Mas, ó, a imagem bem bonita no RGB, com a qualidade de som 5.1. Cara, realmente, eu gosto de jogar assim, mano. Eu gosto de jogar assim. Claro, pra jogar não precisa disso, tá, galera? Só que essa televisãozinha de tubo aqui já dá pra jogar de boa. Mas, cara, eu coloquei esse sistema de som aí e ficou bem legal. Bora que bora, rapaziadinha. Tá aqui a TV, ó. Ó que legal, da Magnavox. Essa Magnavox aqui, ela é responsável também pelo... Pelo Odyssey, né? Como eu falei, vou deixar uma foto do Odyssey aí, Magnavox Odyssey. E eu achei bem interessante, cara. Ela é dessa marca, eu nunca tinha visto uma TV dessa marca. E tá aqui, galera, ó. Ela é mono, como vocês podem ver, ó. Só tem a ver ali o áudio, certo? O vídeo e o áudio de uma saída só de áudio. E aqui tem um papelzinho de 2006 dela aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Beleza? A bundinha dela, né? A tela dela, como vocês podem ver, não é plana, que nem essa minha outra TV ali. A tela dela aqui, ó. Ela tá com uma rachadura aqui também, ó. Não sei se ela já caiu. Mas, ó. Ela tem uma tela arredondada, beleza? Eu vou ligar ela aqui nessa tomada que eu deixei com esse negócio aqui pra fazer a gambiarra. Pra sustentar. E vamos ver se a imagem dela é legal. E vamos ver como é que vai funcionar aqui o Super Nintendo nela, beleza? Vou testar ele aqui e vamos ver se vai dar bom. Galera, liguei a TV na tomada. E vamos ver aqui o funcionamento dela. Peguei o controle dela aí e acabei não mostrando pra vocês, ó. Magnavox. Controle das antigas. A Vemaria toda estourada. Vamos ligar ela aqui, galera. Vamos ver, ó. Se vai dar luzinha verde. Não deu. Vamos ligar pelo controle. Que às vezes pode ser o controle, né? Que nem daquela outra televisão. Ligou, ó. Luzinha verde. E a gente vai ligar esse Super Nintendo nela, tá, galera? Pra gente ver como é que vai ficar a imagem dela aí. Vamos lá. Vamos lá, filha do rato. Tá piscando a luzinha lá. Ó. Caraca, tá que nem a minha outra TV lá. Deixa eu ver. Calma aí. Ué. Meu Deus do céu, rapaziada. Não acredito que a TV não vai funcionar, mano. Dropzão tá sem sorte com televisão, hein, cara. Última TV que eu peguei também. Deu ruim. Engraçado que é o mesmo defeito, cara. Igualzinho, galera. Olha. Igualzinho, igualzinho, cara. Não tá indo, velho. Tô apertando, ó. Pisca a luzinha verde lá, ó. E ela não liga, galera, ó. Ó, vamos ter a luz verde acesa. Vamos tentar apertar dois botões aqui, que eu lembro que as TVs tinham essa frescura antigamente. Não vai, cara. Meu, a Nossa Senhora, velho. Mais uma TV aí, galera. Que a gente pega com defeito, mano. Tem que arrumar agora um lugar pra descartar a TV. Meu Deus. Essa minha tá dando defeito também. Tá piscando, né? Fica com a tela preta, às vezes. E mais uma aí que não vai. Cara, tô até com medo agora, hein, mano. Tô até com medo agora, velho. Só não pode, galera. Essa TV aqui parar de funcionar, mano. Tá rodando esse joguinho aqui que eu gosto muito de Mega Drive. Gosto demais. Quem conhece esse jogo aqui? Esse jogo é bom, mano. Olha isso, galera. Quem nunca jogou, que jogue. Eu não sei o nome porque eu jogava ele na memória, né? Do Mega Drive. Esse meu Mega Item 30 joga na memória. Então eu acabei não gravando o nome desse jogo. Mas... Essa minha TV tá com... Aí, ó. Aqui, ó. Jerry's Master, o nome do jogo, ó. Pra quem quiser conhecer aí depois. Beleza? E, cara, tô tiltado, velho. Tô tiltado. Aqui tá o controle da TV. Magnavox e a TV não quer ligar, galera. Mais uma TV aí que a gente pega que não funciona, velho. Meu Deus do céu, cara. Mais uma TV. Mano, eu tô com azar com a TV, cara. Mais uma TV aí, velho. Caraca, TV bonitinha de tubo. Fiquei curioso pra ver como é que ia ficar o Super Mario World nessa telinha arredondinha, velho. Terinha arredondinha diferenciada aí ia ficar um Mario World interessante. Mas, infelizmente, galera, a TV não quer ligar. Impressionante. Ela tá com luz... Ó, vamos desligar aqui. Ó, não vai assim. Tá desligado, né? Aí liga. É, galera. Não adianta. Ela não quer ligar. Ela pisca a luz. Fica verde. Você aperta o botão aqui. Ela não reage, ó. Não quer ligar. Cara, vou finalizar o vídeo por aqui. Mais um dia bravo. Se por acaso eu conseguir arrumar essa TV e a outra, eu trago pra vocês, beleza? Fiquei chateado agora. Fiquei triste. Mas é isso. O importante é ter saúde, rapaziada. Deixa o likezão aí. E mais uma TV da Febre do Rato. Talvez ela tenha caído, mano. Por isso que me deram, né? Essa TV. É nó, rapaziada. Tão. Tá.